Oi, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. Deus abençoe a vida de cada um de vocês com muita paz e saúde. Pra quem estiver chegando aqui no meu pedacinho verde, eu me chamo Auricélia Lima. Sejam bem-vindos, tá? Se gostar desse vídeo, já deixa seu joinha, compartilha, comenta, se inscreva no canal. Se tiver alguma pergunta e eu puder responder, souber, irei responder com muito prazer. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é replante. Vou replantar essa linda orquídea aqui, ó, nesse tronco de madeira. Tronco seco que eu achei aqui perto de casa. Já lavei ele, coloquei de molho na candida, né, na água sanitária. Já preguei aqui, ó, esses dois ganchinhos, tipo umas caixinhas, que é usado pra pregar arame farpado em cerca, pra poder, né, passar o gancho, né, o gancho, um ganchinho pra tá pendurando, né, no seu acidário. Enforca gato, pra prender a planta, né, que é mais fácil, né, e esfagno molhado, que eu já deixei aqui de molho. Então, vamos lá, gente. Eu vou plantar essa orquídea, que é uma miltônia, porque ela tem a raizinha muito fininha, né, da família dos oncídios, ó. É essa daqui, deixa eu ver se dá pra ver aqui. Miltônia, expectável. Então, eu vou tá plantando ela, porque ela tem a raizinha bem fininha, então, acho que ela vai se adaptar muito bem nesse tronco aqui, né, de madeira. Eu tenho bastante oncídio, gosto muito, e prefiro tá plantando elas, assim, em madeira, né. Por quê, gente? No substrato, se não for um substrato bem seco, a tendência da orquídea é apodrecer as raizinhas, né, tá vendo? Ó, muito fininha a raiz. Então, se ficar muito tempo aqui dentro desse substrato que veio do orquidário, com muita casca de pinos, a tendência é apodrecer, né. Então, eu vou plantá-la na madeirinha, porque aí eu vou molhar ela todos os dias, e ela vai emitir raiz rapidinho. Agora eu vou tirar o substrato aqui velho, ou se tem alguma raizinha que precisa limpar, pra gente poder tá iniciando o plantio. Então, eu vou tirar todo esse substrato velho, dar uma lavadinha nas raiz, ó, gente. Tô vendo como vem a raizinha? Bem fininha. Ó, se fica muito tempo, apodrece. Eu já perdi muito o oncídio por deixar muito no vaso. Aí, quando eu ia ver, o oncídio já tava todo comprometido, né. Aí, muitas das vezes, nem ia mais pra frente a orquídea, até morria. Ó, tá vendo? Já tô tirando aqui, vou dar uma lavada. Ó. 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 Vou lavar ele aqui pra tirar todo o resto do substrato que tiver. E aí. Ó. Vamos lá. Aqui eu lavei ela, bem lavadinha, tirei todo o substrato velho, né? Assim, o substrato que veio nela, né? E ó, olha as raizinhas tão lindas, saudáveis. É assim que eu quero, ó. Broto novo aqui, outro brotinho novo aqui e outro broto aqui, ó. Tá linda. Agora vamos plantar. Vou pegar aqui o esfagno molhado. Ó, gente. Esfagno molhado. E eu vou alojar ela aqui, eu vou colocar ela aqui. Vou colocar aqui o esfagno molhado. Só uma quantidade mesmo pra acomodar a planta. Ó. Vou pegar o enforca-gato, que é muito mais prático, gente. Se não tiver o enforca-gato, pode usar barbante, amarrilho, arame. Né? Mas bom mesmo é o enforca, que ele segura bem. Então, vamos lá. Aí, aqui, ó. Essa parte aqui eu vou pôr pra minha frente, né? E essa daqui encostada na madeira, que é onde tá os brotinhos. E aí, vamos passando aqui o nosso enforca-gato aqui. Ó. Aqui, em cima da planta, eu vou colocar também mais um pouquinho de esfagno. Enfimando um pouquinho de esfagno aqui. Essas brechinhas. E vamos apertar. Ó. A gente vai puxando o enforca-gato. É melhor a gente enforca-gato, por quê? Ó. Porque ele vai fixar bem a sua planta. Porque pra ela enraizar, ela vai ter que ficar bem firme no tronquinho. Vou pegar mais um enforca-gato aqui. Pra pôr na parte de cima. Ó. Porque aqui embaixo acabou saindo o tronquinho. Então, vamos fazer isso. Ó. 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 Como que ela vai ficar. Bem presa, ó. Firme. Você pode chacoalhar o tronquinho, que ela não vai cair. Deixa eu só pegar aqui, gente, uma tesoura pra cortar essas pontas. E já volto. Então, gente, ó. Aí prendi bem a planta, ó. Como vocês podem ver, tá bem firme. E só vou cortar aqui esse excesso aqui de porta-gato. Olha como que ela ficou firme. Vai ter aqui essa parte do esfagno pra reter a umidade que ela precisa. E ela vai ficar linda, maravilhosa. Aí aqui eu vou colocar o ganchinho. O ganchinho, né? A gente enfia aqui o ganchinho. Ó. E aqui também. E você pode prender aí no seu orquidário, na sua parede, né? E é isso, gente. Aí depois pode tá adubando, colocando uma trouxinha ou bocaixa aqui direto. O tipo de adubo que você usar, né? Pode pôr direto aqui. No caso eu uso o bocaixa, eu vou colocar aqui. Ou vou fazer trouxinha também, né? Pode pôr um preguinho aqui, pôr a trouxinha pendurada também, né? Aqui, ó. Com a identificação. A gente prende aqui. Tá pronto, gente. Agora só esperar vir flor, né? Espero que essas brotações aqui, ó. São três lindas brotações. Uma saiu até na frente. Me apresentei com lindas flores. Aí eu vou compartilhar com vocês, tá bom, gente? Então, é isso, pessoal. Obrigada a todos que assistiram. Se ajudar alguém, tá bom? Então, é isso, gente. Um grande beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.